O dedo Vai no caro do prode Uma cena é tudo bailar preparada Não tá nem a espalada A cubante é tudo pertenece o nada Maicon Araújo, Ideia, Goiás Música XS 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 XSS XT XN Vai no cana, é muito bom Na terra é pro bailar, brilho, tarada Aqui não tá nem aí, parada O bonde que te fez, ele é isso, nada Hoje eu vou mostrar como deu pra tentar O bonde que te fez, ele é isso, nada O bonde que te fez, ele é isso, nada O bonde que te fez, ele é isso, nada O bonde que te fez, ele é isso O bonde que te fez O bonde que te fez, ele é isso O bonde que te fez, ele é isso